sejam todos bem-vindos no canal da casa casinha gostaria de agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal da casa casinha sejam todos bem-vindos no canal da casa casinha hoje eu vou estar plantando as minhas samambaias um dia bom para estar plantando dia de lua cheia eu vou estar plantando essa samambaia aqui que a princípio conhecia como asa de anjo segundo samambaia ilis depois samambaia boston e também americana rendada são quatro samambaias quatro samambaias aí vem dizer todas parecidas então realmente eu vou descobrir qual realmente é essa samambaia aqui que eu vou estar plantando hoje e também samambaia americana né então vou mostrar aqui como eu planto as minhas samambaia samambaia mais simples aqui tá bom então eu já comecei aqui ó com a mudinha aqui para me plantar no vaso vou estar plantando eu vou já estou aqui com o meu balde de serra pilheira aqui mostrando vocês aqui e vou estar começando a fazer aqui o meu prantio a gente vai colocar um substrato no fundo esse daqui tá bem fofinho vai ajudar a samambaia a desenvolver bem rápido e só colocar coloquei o substrato lembrar sempre colocar no centro do vaso e sempre com o rizoma que as raízes dela dentro do vaso que vai sair mais muda e vai desenvolver também tem rapidinho aqui E aí 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 tá meio frio hoje aqui em Minas Gerais tá bem frio olha pra vocês verem como é que ficou o plantio aqui bem no centrinho do vaso tá? e toda plantadinha já tem uma outra também aqui que eu plantei também toda no centro do vaso plantadinha aqui então eu vou colocar o substrato meu já tá úmido pra não deixar as raízes morrer não secar as raízes tá úmido e no cabalho plantar eu vou tá regando elas tem uma outra aqui também mais duas vou tá plantando aqui deixa eu mudando pra cá tirando aqui do litro pet que eu uso pra tá plantando as minhas mudas depois eu mudo elas decidência vê que tem algumas minhocas tem minhocas aqui dentro do vaso a gente sempre olhando tem minhocas elas tem mais de uma muda já verifiquei que não tem minhoca agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá a muda aqui sempre muda saudável com raiz né para tá pegando aí e aqui eu vou tirar aqui uma muda uma que tá mais vistosa aqui e uma como eu gosto de fazer muda fazer mais uma muda aqui separar elas essa daqui eu vou plantar num vaso uns eu planto no vaso e as outras pequenas ela tá plantando dentro do litro dentro do litro pet aqui tá plantando as pequenininhas dentro do pet então vou colocar as do lado aqui vou plantar mais um vaso aqui essa é uma pilheira bem fofinha lembrando sempre que essa pilheira deve estar livre de qualquer bicho viu minhoca tatuzinho qualquer bichinhos aí está aí agora minha muda de samambaia vou cortar essa foinha aqui vou fechar as outras aqui para ela dar força para ela lembrando sempre plantar bem no meizinho do vaso só que a gente tem que abrir um suquinho aqui no meio para ela ficar mais firme vamos lá 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 então está aqui o trané já plantada já plantada botando do lado aqui pegando aqui aqui a água nele ficou úmido mesmo ficou bem úmido e aí 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 Tá bem molhadinho, né, de extrato, já plantei mais aqui, mais um se colocar do lado aqui. E eu vou tá plantando essa outra aqui, ó, sem demora, vamos dar uma mexida aqui, a terra tá bem dura aqui o substrato, né, bem durinho aqui. Tá tirando ela aqui, hein. Ó o vaso, né, sempre tem alguma minhoca, viu. Já não coloquei o vaso, não tava no chão, né, então pegou as minhocas e verificar que não tem nenhuma minhoca aqui. Vou mostrar pra vocês como é que tá minha molda aqui, como está, e eu vou tá aqui dando uma tiradinha de folha velha aqui, ó, essas daqui. Mais vasos? 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 Vamos lá. Essa lambaia aqui nem parece que a gente acaba de plantar elas, coloca o substrato, a muda já está bem formada. O desenvolvimento é bem mais rápido, quando a muda já está bem formada. Aqui o substrato estava boiadinho e úmido, então já está plantada e regada. Mais uma plantada aqui, vamos arrumar um lugar para ela sem espaço. Agora eu vou plantar aqui essa, o que mais substrato tem, vamos plantar mais essa aqui. Essa daqui é a tipo americana. Também tem que melhorar aqui esse visual dela aqui, tirando as folhas aqui. Está uma mexida no vasinho aqui. Está tirando ela aqui. Vamos ver que tem alguma minhoca aqui. Isso daqui parece que não tem não, mas vamos verificar. 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 Vamos verificar aqui. Liar lethal's. vamos tá plantando o rizoma cheio de raiz aqui ó cheio de raiz vamos tá plantando ela aqui essa daqui já tá um pouquinho né tá um pouquinho vidiada já viu pegar um vaso aqui cuia 21 inicial essa daqui ver como é que ela vai ficar no vaso bem no centrinho do vaso e colocar um pouquinho de substrato no fundo coloquei o substrato no fundo agora vou completar aqui lembrar deixar sempre no meio do vaso aqui ó é é é é é é é uma apertadinha aqui para ela descer um pouquinho a gente vai ter um pouquinho mais um pouquinho mais aqui está minha outra samambaia plantada essa samambaia é tipo americana, parece americana, mas ela não é porque a dela é mais larga e mais comprida do que a americana então está aqui o prantinho de samambaia ainda ficou samambaia para plantar aqui ainda tem mais samambaia para plantar plantar aqui já plantei bastante aí então as samambaias, igual mesmo que eu tenho cultivada aqui ela ficar, como diz no local que agora colocar no local sombreado ela gosta de não colocar no sol direto também que ela, essa samambaia que ela está pegando vai pegar, regar, manter úmido, não encharcado esse substato meu aqui já está úmido, bem úmido então é só dar uma regadinha só, de leve aqui para continuar molhando as raízes colocar no lugar úmido, colocar no lugar sombreado, né, quer dizer quer dizer, regar, deixar úmido, não encharcado bom, vazio bem drenado ou qualquer vazio que você for plantar aí aí deixar no lugar sombreado, tá, sombreado lugar com sombreado, mas com bastante claridade, tá, o sol filtrado pode bater nela que não vai ter problema com o plantio aqui, tá bom? então essas são as dicas aí que eu tinha que dar para vocês aí, né como está plantando as minhas samambaias, né como está plantando aí, né e qualquer dúvida pode estar perguntando aí a gente está sempre pronto para estar respondendo aí na medida do possível, tá bom? Tânquio Féria e Marte direto daqui da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais este é mais um vídeo do canal da Casa Casinha até o próximo vídeo Tânquio Féria